Já é Natal na Giga. Aproveita, porque aqui você vai decorar a tua casa, teu apartamento, o seu condomínio, escritório, loja, onde você quiser, por um preço muito legal. E ó, a variedade é enorme. Tem as árvores de todos os jeitos e tamanhos, tem as tradicionais, tem as brancas, verdes, tem já com as neves. Você vai encontrar aqui os piscas, olha, tem os tradicionais com LED e preços inacreditáveis. Tem as guirlandas, tem os papai noéis de todos os modelos. E o melhor, hein? Se você tem sua loja, se você tem seus colaboradores, já está planejando como vai fazer para atender os seus clientes no Natal, as toquinhas do papai noel. Aqui você vai encontrar, olha só, aí por um preço muito legal. Mais legal ainda é a forma de pagamento. Você pode usar seu cartão de crédito, dividir tudo em até seis vezes. Passa aqui, são quatro lojas da nossa região. Presidente Prudente, na José Fosso 429, no centro de Presidente Prudente, em Arassatuba, na Anitta Garibaldi, também no centro da cidade. E duas lojas em São José do Rio Preto. Tem lá na Voluntário de São Paulo e na Bernardino de Campos. Aproveita, vem na Gigo. Natal já começou aqui.